Mano, o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera, não é o fim Porque você sabe, mano, que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros, é verdade absoluta Os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo, o caminho se corrige Do Jefes não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou, cientistas disseram amém Nomearam esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu, pois ele mesmo é um paraíso Levi falou, um dos teus, estatuar não se esconde Hoje conhecemos isso como o doutor Stone Levi nunca errou na vida, exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Aqui você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco O que o Levi não anda no chão, que se move por ele Eu vou babar o seu ovo, não importa quantas vezes Levi nunca é demitido, olha que beleza O que é o próprio Levi que demite a empresa Quando o Levi olha no espelho, ele não vê nada Pois só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Taikon Titan começou O Levi apaga a luz, mas quem corre é o demônio Anda de cara a fechar, pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma em tomando fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os 10 mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem apontar Ele não usa elevador, pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva, o céu chora de emoção O Levi foi na igreja e o padre pediu benção Levi nunca errou na vida, exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Sei que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Pegou pra bar o seu ovo, não importa quantas vezes Levi nunca é demitido, olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano, o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera, não é o fim Porque você sabe, mano, que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros, é verdade absoluta Os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo, o caminho se corrige Do Jevis não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou, cientistas disseram amém Nomearam esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu, pois ele mesmo é um paraíso Levi falou, um dos teus estatuar não se esconde Hoje conhecemos isso como o doutor Stone Levi nunca errou na vida, exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado E que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Eu vou babar o seu ovo, não importa quantas vezes Levi do que é demitido, olha que beleza Porque o próprio Levi que demitia a empresa Quando o Levi olha no espelho, ele não vê nada Ou só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Tycoon Titan começou O Levi apaga a luz mas quem corre é o demonio Anda de cara fechar pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma então mano fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os 10 mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem a contar Ele não usa elevador pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva, o céu chora de emoção O Levi foi na igreja, o padre pediu benção Levi nunca errou na vida, exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Sei que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Eu vou babar o seu ovo, não importa quantas vezes Levi nunca é demitido, olha que beleza É o próprio Levi que demitia a empresa Mano, o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera não é o fim Porque você sabe mano que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros, é verdade absoluta Os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo, o caminho se corrige Do Jeves não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou, cientistas disseram amém Nomearam esse fenômeno como o Big Pain Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu, pois ele mesmo é um paraíso Levi falou, um dos teus, estatuar não se esconde Hoje conhecemos isso como o doutor Stone Levi nunca errou na vida, exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco O Levi não anda no chão que se move por ele Eu vou babar o seu ovo, não importa quantas vezes Levi do que é demitido, olha que beleza Porque o próprio Levi que demitia a empresa Quando o Levi olha no espelho, ele não vê nada Ou só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Taikon Taitan começou O Levi apaga a luz, mas quem corre é o demonio Anda de cara a fechar, pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma, então mano fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os 10 mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem a contar Ele não usa elevador, pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva, o céu chora de emoção O Levi foi na igreja, o padre pediu benção Levi nunca errou na vida, exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Sei que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Pegou babar o seu ovo, não importa quantas vezes Levi nunca é demitido, olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano, o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera, não é o fim Porque você sabe, mano, que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros, é verdade absoluta São os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo, o caminho se corrige Do Jevis não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou, o cientista disseram amém Nomear esse fenômeno como o Big Pain Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu, pois ele mesmo é um paraíso Levi falou, um, dois, três, estatua não se esconde Hoje conhecemos isso como o Dr. Stone Levi nunca errou na vida, exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Dizem que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Por que o Levi não anda o chão que se move por ele Levou babar o seu ovo, não importa quantas vezes Levi do que é demitido, olha que beleza O que é o próprio Levi que demitia a empresa Quando o Levi olha no espelho, ele não vê nada Pois só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Tycoon Titan começou O Levi apaga a luz, mas quem corre é o demônio Anda de cara a fechar, pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren, ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma em tomar, não fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os 10 mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem a contar Ele não usa elevador, pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva, o céu chora de emoção O Levi foi na igreja, o padre pediu benção Levi nunca errou na vida, exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Dizem que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Pegou babar o seu ovo, não importa quantas vezes Levi nunca é demitido, olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano, o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera, não é o fim Porque você sabe mano que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros, é verdade absoluta Ouça ser os que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo, o caminho se corrige Do Jefes não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou, cientistas disseram amém Nomear esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu, pois ele mesmo é um paraíso Levi falou, um dos três de estatua não se esconde Hoje conhecemos isso como o doutor Stone Levi nunca errou na vida, exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado E que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Levou babar o seu ovo, não importa quantas vezes Levi é do que é demitido, olha que beleza Porque é o próprio Levi que demite a empresa Quando o Levi olha no espelho, ele não vê nada Ou só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Taikon Taitan começou O Levi apaga a luz, mas quem corre é o demônio Anda de cara fechar, pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren, ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma, entomando fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os 10 mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem a contar Ele não usa elevador, pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva, o céu chora de emoção O Levi foi na igreja e o padre pediu benção Levi nunca errou na vida, exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado E que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Pegou babar o seu ovo, não importa quantas vezes Levi nunca é demitido, olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano, o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera, não é o fim Porque você sabe, mano, que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros, é verdade absoluta Os erros que pedem pra aprender com o Levi E se não tá no caminho certo, o caminho se corrige Do Jeffs não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou, cientistas disseram amém Nomear esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu, pois ele mesmo é um paraíso Levi falou, um, dois, três, estatua, não se esconde Hoje conhecemos isso como o Dr. Stone Levi nunca errou na vida, exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado E que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Por que o Levi não anda o chão que se move por ele Levou babar o seu ovo, não importa quantas vezes Levi porque é demitido, olha que beleza O que é o próprio Levi que demitia a empresa O Levi olha no espelho, ele não vê nada Ou só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Taikon Titan começou O Levi apaga a luz, mas quem corre é o demonio Anda de cara fechar, pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren, ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma, então mano fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os 10 mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem apontar Ele não usa elevador, pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva, o céu chora de emoção O Levi foi na igreja, o padre pediu benção Levi nunca errou na vida, exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Dizem que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Pegou babar o seu ovo, não importa quantas vezes Levi não quer demitido, olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano, o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera, não é o fim Porque você sabe, mano, que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros, é verdade absoluta Os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo, o caminho se corrige Os erros não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou, cientistas disseram amém Nomear esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu, pois ele mesmo é um paraíso Levi falou, um, dois, três, estatua, não se esconde Hoje conhecemos isso como o doutor Stone Levi nunca errou na vida, exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado E que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco O que o Levi não anda o chão que se move por ele Eu vou babar o seu ovo, não importa quantas vezes Levi nunca é demitido, olha que beleza O que é o próprio Levi que demitia a empresa O que o Levi olha no espelho, ele não vê nada Ou só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Taikon Titan começou O Levi apaga a luz, mas quem correu, o demonio Anda de cara fechar, pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren, ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma, então mano fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os dez mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem apontar Ele não usa elevador, pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva, o céu chora de emoção O Levi foi na igreja, o padre pediu benção Levi nunca errou na vida, exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Dizem que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Pegou babar o seu ovo, não importa quantas vezes Levi não quer demitido, olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano, o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera, não é o fim Porque você sabe, mano, que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros, é verdade absoluta São os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo, o caminho se corrige Do Jebs não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou, cientistas disseram amém Nomearam esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu, pois ele mesmo é um paraíso Levi falou, um dos três de estatua não se esconde Hoje conhecemos isso como o doutor Stone Levi nunca errou na vida, exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado E você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco O que o Levi não anda o chão, que se move por ele Levou uma barulha, o seu ovo não importa quantas vezes Levi do que é demitido, olha que beleza O que é o próprio Levi que demite a empresa O que o Levi olha no espelho, ele não vê nada Ou só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Taikon Taikon começou O Levi apaga a luz, mas quem correu o demonio Anda de cara fechar, pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren, ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma, então mano fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os dez mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem a contar Ele não usa elevador, pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva, o céu chora de emoção O Levi foi na igreja, o padre pediu benção Levi nunca errou na vida, exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Sei que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Pegou babar o seu ovo, não importa quantas vezes Levi nunca é demitido, olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano, o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera, não é o fim Porque você sabe, mano, que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros, é verdade absoluta Os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo, o caminho se corrige Do Jevis não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou, cientistas disseram amém Nomear esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu, pois ele mesmo é um paraíso Levi falou, um dos três de estatua não se esconde Hoje conhecemos isso como o doutor Stone Levi nunca errou na vida, exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado E que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Eu vou babar o seu ovo, não importa quantas vezes Levi nunca é demitido, olha que beleza Porque é o próprio Levi que demite a empresa Porque o Levi olha no espelho, ele não vê nada Ou só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Thai com Titan começou O Levi apaga a luz, mas quem corre é o demônio Anda de cara fechar, pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma em tomar, não fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os 10 mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem apontar Ele não usa elevador, pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva, o céu chora de emoção O Levi foi na igreja e o padre pediu benção Levi nunca errou na vida, exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Sei que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Pegou babar o seu ovo, não importa quantas vezes Levi não quer demitido, olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano, o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera, não é o fim Porque você sabe, mano, que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros, é verdade absoluta São os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo, o caminho se corrige Dois Fs não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou, cientistas disseram amém Nomear esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu, pois ele mesmo é um paraíso Levi falou, um dos três de estatuar não se esconde Hoje conhecemos isso como o doutor Stone Levi nunca errou na vida, exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Sei que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Por que o Levi não anda o chão que se move por ele? Eu vou babar o seu ovo, não importa quantas vezes Levi do que demitido, olha que beleza O que é o próprio Levi que demitiu a empresa Quando o Levi olha no espelho, ele não vê nada Pois só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Taikon Taitan começou O Levi apaga a luz, mas quem corre é o demonio Anda de cara fechar, pois seu sorriso é vice-ante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma, então mano fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os 10 mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem a contar Ele não usa elevador, pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva, o céu chora de emoção O Levi foi na igreja, o padre pediu benção Levi nunca errou na vida, exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Dizem que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Eu vou babar o seu ovo, não importa quantas vezes Levi nunca é demitido, olha que beleza É o próprio Levi que demitia a empresa Mano, o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera, não é o fim Porque você sabe, mano, que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros, é verdade absoluta Os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo, o caminho se corrige Do Jevis não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou, o cientista disseram amém Nomearam esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu, pois ele mesmo é um paraíso Levi falou um dos três, estatuar não se esconde Hoje conhecemos isso como o doutor Stone Levi nunca errou na vida, exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado E que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Porque o Levi não anda no chão que se move por ele Eu vou babar o seu ovo, não importa quantas vezes Levi nunca é demitido, olha que beleza Porque é o próprio Levi que demitia a empresa Quando o Levi olha no espelho, ele não vê nada Pois só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Tycoon Titan começou O Levi apaga a luz mas quem corre é o demonio Anda de cara fechar pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma em tomando fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os 10 mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem a contar Ele não usa elevador pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva, o céu chora de emoção O Levi foi na igreja, o padre pediu benção Levi nunca errou na vida, exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Sei que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Porque o Levi não anda no chão que se move por ele Eu vou babar o seu ovo, não importa quantas vezes Levi nunca é demitido, olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera não é o fim Porque você sabe mano que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros, é verdade absoluta Os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo o caminho se corrige Do Jebs não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou o cientista disseram amém Nomear esse fenômeno como o Big Bang O Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu pois ele mesmo é um paraíso O Levi falou um dos teus estatuar não se esconde Hoje conhecemos isso como o Doutor Stone O Levi nunca errou na vida, exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Sei que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco O Levi não anda no chão que se move por ele Levou babar o seu ovo, não importa quantas vezes Levi do que é demitido, olha que beleza O que é o próprio Levi que demitia a empresa O próprio Levi olha no espelho, ele não vê nada Ou só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Tycoon Titan começou O Levi apaga a luz mas quem corre é o demonio Anda de cara fechar pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma entomando fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os 10 mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem apontar Ele não usa elevador pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva o céu chora de emoção O Levi foi na igreja e o padre pediu benção Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Disse que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Levou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi nunca é demitido olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera não é o fim Porque você sabe mano que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros é verdade absoluta Os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo o caminho se corrige Do Jevis não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou cientistas disseram amém Nomear esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu pois ele mesmo é um paraíso Levi falou um dos teus estatua não se esconde Hoje conhecemos isso como doutor Stone Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Levou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi do que é demitido olha que beleza Porque é o próprio Levi que demitia a empresa O próprio Levi olha no espelho ele não vê nada Ou só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Tycoon Titan começou O Levi apaga a luz mas quem corre é o demonio Anda de cara fechar pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma entomando fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os 10 mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem apontar Ele não usa elevador pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva o céu chora de emoção O Levi foi na igreja o padre pediu benção Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Sei que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Pegou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi nunca é demitido olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano o Levi tentou levantar o martelo de to Mas ele não conseguiu e pera não é um fim Porque você sabe mano que o martelo de to Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros é verdade absoluta São os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo o caminho se corrige Do Jevis não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou cientistas disseram amém Nomear esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu pois ele mesmo é um paraíso Levi falou um dos três estatua não se esconde Hoje conhecemos isso como Doutor Stone Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Eu vou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi do que é demitido olha que beleza Porque é o próprio Levi que demitia a empresa O próprio Levi olha no espelho ele não vê nada Pois só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Taikon Titan começou O Levi apaga a luz mas que correu o demônio Anda de cara fechar pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma então mano fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os dez mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem a contar Ele não usa elevador pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva o céu chora de emoção O Levi foi na igreja e o padre pediu benção Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Sei que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Pegou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi nunca é demitido olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera não é o fim Porque você sabe mano que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros é verdade absoluta Os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo o caminho se corrige Do Jevis não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou cientistas disseram amém Nomear esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu pois ele mesmo é um paraíso Levi falou um dos três estatua não se esconde Hoje conhecemos isso como o Doutor Stone Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado E que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco O Levi não anda no chão que se move por ele Levou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi do que é demitido olha que beleza O que é o próprio Levi que demite a empresa O Levi olha no espelho ele não vê nada Pois só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Taycan Titan começou O Levi apaga a luz mas quem corre é o demônio Anda de cara fechar pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma então mano fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os dez mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem apontar Ele não usa elevador pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva o céu chora de emoção O Levi foi na igreja o padre pediu benção Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Sei que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Pegou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi nunca é demitido olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera não é o fim Porque você sabe mano que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros é verdade absoluta Ou são os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo o caminho se corrige Do Jebis não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou cientistas disseram amém Nomear esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu pois ele mesmo é um paraíso Levi falou um dos três estatua não se esconde Hoje conhecemos isso como doutor Stone Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado E que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Derrubar barulho seu ovo não importa quantas vezes Levi nunca é demitido olha que beleza O que é o próprio Levi que demitia a empresa Quando o Levi olha no espelho ele não vê nada Pois só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Taikon Titan começou O Levi apaga a luz mas que correu o demônio Anda de cara fechar pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma em tomar não fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os dez mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem apontar Ele não usa elevador pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva o céu chora de emoção O Levi foi na igreja e o padre pediu benção Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Disse que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Pegou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi nunca é demitido olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera não é o fim Porque você sabe mano que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros é verdade absoluta Os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo o caminho se corrige Do Jefes não é o bastante pra falar da sua fodice? Quando o Levi espirrou cientistas disseram amém Nomear esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu pois ele mesmo é um paraíso Levi falou um dos três de estatua não se esconde Hoje conhecemos isso como o Doutor Stone Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Sei que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Eu vou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi do que é demitido olha que beleza É o próprio Levi que demitia a empresa O próprio Levi olha no espelho ele não vê nada Pois só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Taikon Titan começou O Levi apaga a luz mas que correu o demônio Anda de cara fechar pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma em tomando fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os dez mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem a contar Ele não usa elevador pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva o céu chora de emoção O Levi foi na igreja o padre pediu benção Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Sei que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Pegou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi nunca é demitido olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera não é o fim Porque você sabe mano que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros é verdade absoluta Os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo o caminho se corrige Do Jevis não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou cientistas disseram amém Nomearam esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu pois ele mesmo é um paraíso Levi falou um dos três de estatua não se esconde Hoje conhecemos isso como o doutor Stone Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado E que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Porque o Levi não anda no chão que se move por ele Levou um barulho seu ovo não importa quantas vezes Levi nunca é demitido olha que beleza O que é o próprio Levi que demitia a empresa O próprio Levi olha no espelho ele não vê nada Ou só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Taikon Taitan começou O Levi apaga a luz mas quem corre é o demônio Anda de cara fechar pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma então mano fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os dez mandamentos Levi é tão foda que isso não acha sem apontar Ele não usa elevador pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva o céu chora de emoção O Levi foi na igreja o padre pediu benção Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Pra quando ele pensou que ele estava errado Sei que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Eu vou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi nunca é demitido olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera não é o fim Porque você sabe mano que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros é verdade absoluta Os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo o caminho se corrige Do Jebis não é o bastante pra falar da sua foda Quando o Levi espirrou cientistas disseram amém Nomear esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu pois ele mesmo é um paraíso Levi falou um dos dedos estatuar não se esconde Hoje conhecemos isso como o Doutor Stone Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado E que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Eu vou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi nunca é demitido olha que beleza É o próprio Levi que demitia a empresa O próprio Levi olha no espelho ele não vê nada Ou só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Tycoon Titan começou O Levi apaga a luz mas quem corre é o demonio Anda de cara a fechar pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma então mano fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os 10 mandamentos Levi é tão foda que isso não acha sem apontar Ele não usa elevador pois quem desce é o andar Do Levi não existe chuva o céu chora de emoção O Levi foi na igreja o padre pediu benção Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Dizem que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Pegou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi não quer demitido olha que beleza É o próprio Levi que demitia a empresa Mano o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera não é o fim Porque você sabe mano que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros é verdade absoluta Ou são erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo o caminho se corrige Do Jevis não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou cientistas disseram amém Nomear esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu pois ele mesmo é um paraíso Levi falou um dos teus estatuar não se esconde Hoje conhecemos isso como doutor Stone Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Eu vou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi do que é demitido olha que beleza Porque o próprio Levi que demitia a empresa O próprio Levi olha no espelho ele não vê nada Ou só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Tycoon Titan começou O Levi apaga a luz mas quem corre é o demonio Anda de cara fechar pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma então mano fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os dez mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem a contar Ele não usa elevador pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva o céu chora de emoção O Levi foi na igreja o padre pediu benção Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Sei que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Pegou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi nunca é demitido olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera não é um fim Porque você sabe mano que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros é verdade absoluta Os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo o caminho se corrige Do Jeves não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou cientistas disseram amém Nomear esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu pois ele mesmo é um paraíso O Levi falou um dos teus estatuar não se esconde Hoje conhecemos isso como doutor Stone Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado E que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maca Porque o Levi não anda no chão que se move por ele Eu vou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi do que é demitido olha que beleza Porque é o próprio Levi que demite a empresa Quando o Levi olha no espelho ele não vê nada Ou só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Taikon Taitan começou O Levi apaga a luz mas quem corre é o demonio Anda de cara fechar pois seu sorriso é viciante E pra chutar cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma então mano fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os 10 mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem a contar Ele não usa elevador pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva o céu chora de emoção O Levi foi na igreja o padre pediu benção Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado E disse que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Levou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi nunca é demitido olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera não é o fim Porque você sabe mano que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros é verdade absoluta Os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo o caminho se corrige Do Jebis não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou cientistas disseram amém Nomear esse fenômeno como o Big Pain Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu pois ele mesmo é o paraíso Levi falou um dos três estatua não se esconde Hoje conhecemos isso como Doutor Stone Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado E que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco O que o Levi não anda o chão que se move por ele Eu vou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi porque demitido olha que beleza O que é o próprio Levi que demitia a empresa O próprio Levi olha no espelho ele não vê nada Ou só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Tycon Titan começou O Levi apaga a luz mas quem corre é o demônio Anda de cara fechar pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma entomando fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os dez mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem apontar Ele não usa elevador pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva o céu chora de emoção O Levi foi na igreja o padre pediu benção Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Sei que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Pegou pra barulho seu ovo não importa quantas vezes Levi nunca é demitido olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera não é o fim Porque você sabe mano que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros é verdade absoluta Os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo o caminho se corrige Os erros não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou cientistas disseram amém Nomear esse fenômeno como o Big Bang O Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu pois ele mesmo é um paraíso O Levi falou um, dois, três, estatuar não se esconde Hoje conhecemos isso como o Doutor Stone O Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Sei que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Eu vou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi do que é demitido, olha que beleza Porque é o próprio Levi que demitia a empresa Como o Levi olha no espelho ele não vê nada Ou só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Taycan Titan começou O Levi apaga a luz mas quem corre é o demonio Anda de cara a fechar pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma entomando fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os dez mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem apontar Ele não usa elevador pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva o céu chora de emoção O Levi foi na igreja o padre pediu benção Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Sei que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Pegou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi nunca é demitido olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera não é o fim Porque você sabe mano que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros é verdade absoluta Os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo o caminho se corrige Do Jebis não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou cientistas disseram amém Nomear esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu pois ele mesmo é um paraíso Levi falou um, dois, três, estatua não se esconde Hoje conhecemos isso como o doutor Stone Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado E você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco O que o Levi não anda o chão que se move por ele Eu vou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi do que é demitido olha que beleza O que é o próprio Levi que demite a empresa O que o Levi olha no espelho ele não vê nada Pois só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Taycan Titan começou O Levi apaga a luz mas quem corre é o demônio Anda de cara fechar pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma então mano fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os dez mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem a contar Ele não usa elevador pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva o céu chora de emoção O Levi foi na igreja o padre pediu benção Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Sei que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Pegou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi nunca é demitido olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera não é o fim Porque você sabe mano que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros é verdade absoluta Os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo o caminho se corrige Do Jebs não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou cientistas disseram amém Nomearam esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu pois ele mesmo é um paraíso Levi falou um, dois, três, estatuar não se esconde Hoje conhecemos isso como o Doutor Stone Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado E que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Pegou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi do que é demitido olha que beleza Porque é o próprio Levi que demitia a empresa Quando o Levi olha no espelho ele não vê nada Pois só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Taikon Titan começou O Levi apaga a luz mas quem correu o demonio Anda de cara fechar pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma então mano fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os dez mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem a contar Ele não usa elevador pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva o céu chora de emoção O Levi foi na igreja e o padre pediu benção Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Sei que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Pegou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi não quer demitido olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera não é o fim Porque você sabe mano que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros é verdade absoluta Os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo o caminho se corrige Os erros não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou cientistas disseram amém Nomear esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu pois ele mesmo é um paraíso Levi falou um dos teus estatuar não se esconde Hoje conhecemos isso como Doutor Stone Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado E que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Porque o Levi não anda no chão que se move por ele Levou um barulho seu ovo não importa quantas vezes Levi do que é demitido olha que beleza Porque é o próprio Levi que demite a empresa Quando o Levi olha no espelho ele não vê nada Pois só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Thai com Titan começou O Levi apaga a luz mas quem corre é o demônio Anda de cara fechar pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma em tomar não fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os 10 mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem apontar Ele não usa elevador pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva o céu chora de emoção O Levi foi na igreja e o padre pediu benção Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Sei que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Pegou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi nunca é demitido olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera não é o fim Porque você sabe mano que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros é verdade absoluta Os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo o caminho se corrige Do Jevis não é o bastante pra falar da sua fodice? Quando o Levi espirrou cientistas disseram amém Nomear esse fenômeno como o Big Pain Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu pois ele mesmo é um paraíso O Levi falou um dos dedos e estatuar não se esconde Hoje conhecemos isso como Doutor Stone Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Eu vou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi do que é demitido olha que beleza Porque é o próprio Levi que demite a empresa Quando o Levi olha no espelho ele não vê nada Ou só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Taikon Titan começou O Levi apaga a luz mas quem corre é o demônio Anda de cara fechar pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma então mano fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os 10 mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem a contar Ele não usa elevador pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva o céu chora de emoção O Levi foi na igreja e o padre pediu benção Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Sei que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Pegou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi não quer demitido olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera não é o fim Porque você sabe mano que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros é verdade absoluta Ouça ser os que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo o caminho se corrige Do Jebis não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou o cientista disseram amém Nomearam esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu pois ele mesmo é um paraíso Levi falou um dos teus estatuar não se esconde Hoje conhecemos isso como o doutor Stone Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda no chão que se move por ele Eu vou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi nunca é demitido olha que beleza Porque é o próprio Levi que demite a empresa Quando o Levi olha no espelho ele não vê nada Pois só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Tycoon Titan começou O Levi apaga a luz mas quem corre é o demonio Anda de cara fechar pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma em tomar não fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os 10 mandamentos Levi é tão foda que isso não acha sem a contar Ele não usa elevador pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva o céu chora de emoção O Levi foi na igreja o padre pediu benção Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Sem que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda no chão que se move por ele Eu vou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi nunca é demitido olha que beleza É o próprio Levi que demitia a empresa Mano o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera não é o fim Porque você sabe mano que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros é verdade absoluta Os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo o caminho se corrige Do Jebs não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou cientistas disseram amém Nomear esse fenômeno como o Big Pain Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu pois ele mesmo é um paraíso Levi falou um dos teus estatuar não se esconde Hoje conhecemos isso como doutor Stone Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Eu vou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi do que demitido olha que beleza Porque o próprio Levi que demitia a empresa Quando o Levi olha no espelho ele não vê nada Ou só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Tycoon Titan começou O Levi apaga a luz mas quem corre é o demonio Anda de cara fechar pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma então mano fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os dez mandamentos Levi é tão foda que ensina o Einstein a contar Ele não usa elevador pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva o céu chora de emoção O Levi foi na igreja e o padre pediu benção Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Quando ele pensou que ele estava errado Dizem que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola o mamaco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Levou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi nunca é demitido olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera não é um fim Porque você sabe mano que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros é verdade absoluta Ouça ser os que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo o caminho se corrige Dois jeves não é o bastante pra falar da sua fodice? Quando o Levi espirrou cientistas disseram amém Nomear esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu pois ele mesmo é um paraíso Levi falou um dos três de estatua não se esconde Hoje conhecemos isso como o Doutor Stone Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Aqui você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maca O que o Levi não anda o chão que se move por ele Levou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi do que é demitido olha que beleza O que é o próprio Levi que demite a empresa O próprio Levi olha no espelho ele não vê nada Ou só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e ataque com Titan começou O Levi apaga a luz mas quem corre é o demônio Anda de cara fechar pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma entomando fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os dez mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem a contar Ele não usa elevador pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva o céu chora de emoção O Levi foi na igreja e o padre pediu benção Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Disse que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Levou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi nunca é demitido olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera não é o fim Porque você sabe mano que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros é verdade absoluta Os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo o caminho se corrige Do Jevis não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou cientistas disseram amém Nomear esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu pois ele mesmo é um paraíso O Levi falou um dos dedos e estatuar não se esconde Hoje conhecemos isso como Doutor Stone Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado E que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maca O rei do Levi não anda o chão que se move por ele Eu vou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi nunca é demitido olha que beleza É o próprio Levi quem demitia a empresa Quando o Levi olha no espelho ele não vê nada Ou só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Taikon Titan começou O Levi apaga a luz mas quem corre é o demonio Anda de cara fechar pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma entomando fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os dez mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem a contar Ele não usa elevador pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva o céu chora de emoção O Levi foi na igreja o padre pediu benção Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Sei que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maca Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Eu vou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi nunca é demitido olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Mano o Levi tentou levantar o martelo de Thor Mas ele não conseguiu e pera não é o fim Porque você sabe mano que o martelo de Thor Não era digno de ser levantado pelo Levi Ele não olha para os lados quando atravessa a rua Os carros que olham pra ver se o Levi vem por aí Ele não aprende com os erros é verdade absoluta Os erros que pedem pra aprender com o Levi Se não tá no caminho certo o caminho se corrige Do Jebis não é o bastante pra falar da sua fodice Quando o Levi espirrou cientistas disseram amém Nomear esse fenômeno como o Big Bang Levi é tão foda que não precisa de adjetivo O Levi não vai pro céu pois ele mesmo é um paraíso Levi falou um, dois, três, estatuar não se esconde Hoje conhecemos isso como o Doutor Stone Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado E que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Por que o Levi não anda o chão que se move por ele? Eu vou babar o seu ovo não importa quantas vezes Levi porque é demitido, olha que beleza Porque é o próprio Levi que demitia a empresa Quando o Levi olha no espelho ele não vê nada Pois só pode existir apenas um Levi Reza a lenda que uma vez Levi deu uma risada Aí que foi criada a música para a gente ouvir Uma vez Levi nasceu e a Taikon Titan começou O Levi apaga a luz mas quem corre é o demônio Anda de cara fechar pois seu sorriso é viciante E pra chutar a cara do Eren ele vai no mesmo instante Levi decidiu criar algumas regras pro seu filho Educado a melhor forma em tomar não fica vendo E eu tenho certeza que quase ninguém sabe disso E hoje é conhecido como os dez mandamentos Levi é tão foda que ensinou as sem apontar Ele não usa elevador pois quem desce é o andar Pro Levi não existe chuva o céu chora de emoção O Levi foi na igreja e o padre pediu benção Levi nunca errou na vida exceto uma vezinha Foi quando ele pensou que ele estava errado Dizem que você já pode pedir uma musiquinha Já é a terceira vez que ele sola uma maco Porque o Levi não anda o chão que se move por ele Pegou bábaro seu ovo não importa quantas vezes Levi nunca é demitido olha que beleza Foi o próprio Levi que demitia a empresa Tipo que vem de mim Que vem muito que vem E ainda fica aqui E ainda fica se deve ter